Esse embrulho de presente do Toy Story. Que legulosa. Já quer roubar meu bolo. O cemitério de um pudim, né? Bom dia, gurias! Bom dia! Feliz dia dos pais para você. Obrigado. E para todos os papais que estão aí assistindo, ou para os papais de vocês. Parabéns a todos os pais aí. Deus abençoe aí de muita paz, saúde para vocês todos aí. Isso mesmo, gente. É domingo! Cara de quem está derrotada a entrega, né? Que acabou de acordar. Mas eu vou gravar vlog hoje para vocês. Porque é o último dia que meu papito está aqui. Amanhã ele já se vai. Ah, mas logo, logo estamos aqui de novo. É, isso mesmo. Então aí eu vou gravar vlog para vocês hoje. Mostrar o nosso dia. E espero muito que vocês gostem. Abraço! Gente, eu vim buscar o presente do meu pai. Só tinha esse embrulho de presente do Toy Story. Vou dar para ele um fotolivro que eu fiz com as nossas fotos de 10 anos para cá. Desde 2009 até agora 2020. Pai! Vem aqui. Vem cá, amor. Para você. Um presente. Não precisa não, filhota. Só uma lembrancinha. Eu tenho que se preocupar. Senta ali no sofá. Vem cá, amor. Vera. Vem cá. Tá com o quê? Amor. Só tinha esse embrulho. Ou da Branca de Neve. Eu tenho que ir. E é mais ou menos uma ideia. O que que é? Papel livro, amor. Vou gravar daqui que eu consigo mostrar. Isso aqui é aqui na Vila Velha. E na capa ainda. Quem é essa gorda aqui? Quem é essa gorda aí? Hum? Filha. Nem lembrava. Nem lembrava? Lembra no Réveillon debaixo de chuva? Lembra do dia do pinhão? Sim. Ó, Pérola. É o presente do vô, filha. Gente, vim aqui no closet agora. Porque eu vou fazer uma make bem basiquinha. Só porque a gente comprou um bolo. E depois a gente vai tirar umas fotos de dia dos pais. Eu quero tirar uma foto legal com meu pai. E aí eu tô com espinha aqui. Não sei o que que deu. Eu tô com espinha aqui. Tô com espinha aqui. Não sei o que que eu tô usando que tá me dando espinha. Então eu vou fazer uma make bem basiquinha mesmo. Trocar essa roupa. Colocar uma roupa um pouquinho mais bonitinha pra tirar foto. Só isso. Pronto. Já estou mais arrumadinha. Só falta passar um batom que meu lip balm tá lá embaixo. Coloquei um vestidinho só pra não ficar assim com aquela, né? Com roupa muito simples pra tirar umas fotos legais. E é isso. Agora eu vou descer que o pessoal tá fazendo churrasco lá embaixo. E aqui vai sair o nosso churrasquinho. Aqui tem queijinho. A gente adora queijo assim pra assar. Pão de alho. Aqui... O que que é isso, pai? Vem identificar aqui pra mim. Picanha? Alcatra? Tem... Isso aqui é picanha. Isso aqui é alcatra. Aqui tem um porquinho que costelinha não tinha costelinha. Lingüicinha e coração. Isso. E aqui a gente tá tentando acender o fogo, né? E aí, gordo. Tá prendendo também? Isso aqui é o meu churrasqueiro. Tá ajeitando a carne no fogo. Tá bom, hein? Olha esse porquinho pururuca. Que delícia. Bom demais. Gente, começamos a tirar a carne da churrasqueira. A gente tirou um pedacinho de picanha, coração e lingüicinha pra fazer só um aperitivo. Aqui tem maionese. E aí tem o porquinho e a alcatra que ficaram assando um pouquinho mais lá ainda na churrasqueira. Oxi! Aqui chegou o pão e o queijo. Pãozinho de alho. Tá bom? Esse tá bom, hein? E aí ficou o porco assando, que o porquinho sempre tem que ficar bem assadinho, né? Porco, pinaí. Nosso dia dos pais. Comemorando com o meu papai. Gente, já tirei o vestido e coloquei um pijama porque eu tava morrendo de frio com aquele vestido. E agora a gente tá comendo bolo, mas gente, não dá certo, olha. Toda vez que é pra gravar comida, eu esqueço que primeiro eu como, depois que eu lembro que tem que gravar. Eu vou mostrar pra vocês o bolo que a gente pediu. Eu descobri que pra gravar comida não dá certo, que primeiro eu como, depois eu lembro que eu tenho que gravar. Mas, ó, eu tirei uma foto do meu pai com o bolo. Não, sai que esse é meu. Não, esse é meu. Sai, não. Comece a fazer folia. Já quer roubar meu bolo. Gente, é muito bom. Voltando a falar aqui que o Bruno... Amor, chega! Eu vou postar pra vocês uma foto que eu tirei do meu pai com o bolo inteiro, que vocês vão... Sai daqui! Gente, eu sou taurina. Vocês acham que eu não vou brigar por causa de comida? Eu vou postar a foto do meu pai com o bolo inteiro, né? Porque agora só o que temos é isso, ó. Mas dá pra vocês verem que ele era um bolo bonito e ainda tinha um morango em cima que meu pai já depenou, né? Ó, era um bolo bonito. Já foi. Mas já foi. Opa. Já foi. Vai delicioso. Deliciosíssimo. A gente pegou um bolo pequenininho só pra nós. Apesar que podia ser o dobro que vocês iam comer do mesmo jeito, né? Mas, ó. Vou postar a foto pra vocês. Vocês vão ver como é que o bolo era bonito, tá? Prometo que na próxima vez eu gravo o bolo inteiro ainda. Que eu fiz propaganda desde o vlog anterior falando que eu ia mostrar esse bolo. Você não pode prometer que hoje eu escutei você falar mais cedo, que hoje você não ia esquecer de postar as comidas. Eu escutei tu falar. E agora? Você esqueceu. Então você não pode prometer. Gente, eu não prometo mais que eu vou postar comida. Ah, depois dessa. Sai daqui! Mas, credo! É meu fazer uma cabana. Não vou mais prometer, porque eu sempre esqueço de comer. Eu sempre esqueço de mostrar porque eu como. Mas a foto vai... Vocês vão ver como a foto é bonita. Vale a pena, tá? Vocês vão ver como era o bolo antes de eu mostrar. Quem é o amor da minha vida? Diga, nós estamos aqui de peguiça de pijama. Peguicinha de domingo. Esperando o jogo do Fla... Do Flazão. Flamengo. Flamengo. Daqui a pouco vamos começar o jogo? Você torce pro time do vovô, né, filha? Qual que é o time do vovô? Flamengo. Mostra a camisa linda que você comprou. Essa é a mais bonita que tem no país. Não tem camisa mais bonita que essa, não. Vira, vira, dá uma voltinha. Vira, dá uma voltinha. Olha aqui, ó. Ó, Celso Bá. Ah, garoto. Número 1 que é o goleiro. Personalizada. Meu pai é goleiro também do futebol que ele joga. É. A Bérola ficou bem doida quando viu, né, filhinha? Quer dizer, preparando o espírito agora. Meter 3x1 no galo agora pra ficar bonito. Ai, meu Deus. Ela não pode ver o vovô dela. Ah, olha aqui, ó. Comprou na loja oficial do Mengão. É isso aí. Aí, ó. Clube de regatas Flamengo. Eu ia dar um pro meu gênero, mas ele não quis, arregou. E aí, amor? Ah, eu não gosto de... Meu gosto é peculiar. Gente... É difícil de achar no país quem tem o gosto igual a você. É. Ah, não tem torcida mesmo? Primeiro não tem torcida, é difícil de achar. Colocaram o som no estádio pra ter torcida. Ontem sim. O que foi? Vocês falam que é só a Pérola que aparece nos vídeos, mas é porque é só ela que sobe em cima das pessoas, que não deixa em paz e tal. O Canela, ó lá, ó. Ó lá o Caneluxo, sossegado, recebendo um carinho na barriga. Pronto. E essa daqui. Lindeza da vida de mãe. É, vai torcer com o vovô, né? Vai. Vai torcer com o vovô pro Flamengo ganhar. Pronto, gente. Agora sim, vestida, ó. Com o uniforme de quem vai ganhar o time, o jogo hoje. Quem vai ganhar o time é bom, né? Quem vai ganhar o jogo hoje. Já estamos aqui uniformizados de Flamengo para assistir o nosso time ganhar nesse Dia dos Pais e deixar meu pai ainda mais feliz. Já estamos aqui, já tiramos umas fotos lindas do Timão. Família toda assistindo o jogo do Flamengo. 0x0 contra o Atlético. Vamos ver o que vai dar essa hoje. Adivinha quem esqueceu de mostrar a comida? Eu de novo. É porque ela é gulosa. Não, não. Vamos fazer um combinado? Que não precisa mais mostrar comida no vlog. Que nunca dá certo. Eu sempre como o primeiro. Aí agora eu tô na metade do segundo bolo. Pensei, hum, tinha que gravar vlog. Então, a partir de hoje a gente não tem mais combinado de que precisa mostrar as comidas inteiras. Pode ser as comidas pela metade, o final. Só pra dizer que comeu, tá? Porque senão não vai dar jeito. Eu sempre esqueço. Olha só, a gente esquentou a carne pra comer de janta agora, né? Aí tinha maionese também. Então carne, pãozinho, maionese. Não sei vocês, mas no sul é super comum vocês fazerem churrasco de meio dia e esquentar o que sobrou à noite pra comer à noite. E aí na segunda-feira você corta tudo isso e faz um carreteiro top. Aí que temos aqui, bolo e o cemitério de um pudim, né? Que já não tem mais o pudim. Quem comeu o pudim? Dois pudim você comeu? Dois. E o bolo também. Vocês entenderam por que eu esqueço de gravar? Porque todo mundo come as coisas. Então, ó, um finado pudim. Aqui, carne. E aqui quase jaz um bolo. Não, olha que é meu. Você não vai dividir com a Vera? Não, eu não quero. Ai, de nada, querida. Mas esse é maior... Eu perdi ela pra fazer assim. Mas é porque... Não é pra mim, eu não quero. O meu tá aqui, ó. O meu tá aqui. E continuem? Isso. Tá, mas é que... Foca nele, não foca nele. Esse daqui é do pai? Não, não. O seu pai me deu, não me deu? Seu sem vergonha. Aí, ó. Ele falando que vai estar nas férias, aproveitando a praia, com o seu corpo fino. Mas olha aqui o que ele come pra ter um corpo fino. Mas ainda não chegou as férias. Você vai esperar chegar as férias pra emagrecer. Tá bom. Até lá eu vou comer feliz. Então tá bom. Então vamos comer feliz, que eu ainda tenho um pedaço de bolo pra comer feliz. Fiz aqui antes que alguém me roube, né? Gente, já vim deitar. Agora são nove e meia da noite. Tá super cedo. Mas o meu pai vai ter que... A gente vai ter que levar meu pai no aeroporto às três e meia da manhã. Então a gente vai acordar, né? No meio da noite pra levar ele. Ele quis ir dormir mais cedo, né? Então ele pode dormir das nove até as três, pelo menos. Pra dar uma descansada. Depois eu gravo um tchau dele aqui, tá bom? Talvez eu pudesse ter resumido esses quatro dias que meu pai ficou aqui em um único vídeo. Né? Não mostrado alguns detalhes e tal. Mas tem muitas coisas aqui no canal. Muitas coisas mesmo. Que eu gravo pra mim. Eu gravo, claro, pra vocês. Que são minhas seguidoras, meus seguidores. Mas tem muita coisa. Principalmente vlog de viagens e de visitas. Que eu faço muita questão de gravar pra mim. Por mais que eu sei que eu pudesse fazer um vídeo resumido dos quatro dias que meu pai ficou aqui. Em um vídeo só. Eu preferi mostrar mais detalhes. Eu preferi dividir em vários dias. Eu preferi mostrar tudo que a gente fez em cada dia. Porque vai chegar daqui dois, três anos. E aí eu vou ver os vídeos. Aí eu vou lembrar como que foi o meu dia dos pais de 2020. Do que que a gente comeu. Do que que a gente fez. E tudo. O Bruno tá falando alguma coisa com alguém aqui. Que ele tá jogando. Que ele não quer atrapalhar meu vídeo, né? Eu tô toda filosófica aqui falando o negócio do vlog. E ele tá incomodando. Amor! Então, era isso que eu queria falar com vocês, né? De que eu fiz muita questão de gravar todos esses dias. Pra ter guardado pra mim. Pra ter de recordação. Pra saber tudo que a gente fez nesses dias juntos. Tá bom? Então agora eu vou ficar aqui na cama um pouquinho. Daqui a pouco eu vou dormir. E aí eu mostro. Levando eles no aeroporto. Tá bom? Beijo. Até daqui a pouco. Bom dia! Já acordou sabendo que o vô tá indo tchau-tchau? Pronto, 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 pronto. Oh, meu Deus! Fica mais um pouco, vô! Querida! O papi tá indo embora. Ai, que triste, né? Menos um flamendista no caso. Salão, vai despachar a mala. Tá aqui. Vai despachar a malinha lá. Tchau. 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.